Eu sou o pão que vem do céu Quem crer em mim irá vivo Eu sou o pão que vem do céu Quem crer em mim irá vivo Nós reconhecemos o Senhor Partindo o pão mistério de amor A nossa refeição Eu sou o pão que vem do céu Quem crer em mim irá vivo O Senhor Jesus no sacramento nos deixou Memória da cruz, morte e ressurreição Eu sou o pão que vem do céu Que crer em mim irá viver O grande mistério adoramos neste altar Que a nossa fé sustente o nosso caminhar Eu sou o pão que vem do céu Quem crer em mim irá viver Ao povo de Deus Lá no deserto Sem pão, sem pão, sem lar Deus fez cair do céu Comida sal Eu sou o pão que vem do céu Eu sou o pão que vem do céu Eu sou o pão que vem do céu Quem crer em mim irá viver Amém Amém Amém